Opa, e aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo, diferenciado agora, eu fui jogar de Survivor, primeira vez que eu trago uma gameplay de Survivor pro canal, e nessa gameplay, véi, a gente caiu contra um Baby Killer, um Killer inexperiente, e foi muito divertido, foi uma parte da foda, só que eu preciso falar pra vocês que eu gravei com meu microfone ruim, porque eu não tava podendo gravar com esse, devido ao pedestal, que ele fica longe aqui o microfone, então agora eu tô gravando por cima, porque eu pego ele e boto perto da minha cabeça, a minha boca, mas não tem como eu jogar enquanto faço isso, então eu acabei gravando com meu microfone ruim, mas ficou uma partida maravilhosamente engraçada, eu fiz 32 mil Blood Points, então foi tipo, de Survivor, isso é muito raro, e eu acho que vale a pena apostar, eu espero que vocês gostem, o áudio não tá com aquela qualidade boa, eu espero que vocês entendam, mas ficou muito divertida a partida, então é isso, curta o gameplay, é nóis. É Bill, é Bill, Billy, 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 entendi o que que é, Luquinhas, me fazer de narato comigo, mano, tá atrás de quem? Tá atrás de Funtime? Não, do Lucas, né? Não, o Luquinha tá comigo, protegido. Ah, então eu tava do Funtime mesmo. Tá atrás de Funtime. Boa, o Vizade tá mutado de novo. O Vizade tá mutado de novo. O Vizade tá falando sozinho, igual é retardado. Se eu não falo, eu ia sentir. Tá mutado, se eu não marco. Vamos ao outro, ao outro, tá. Tá louco aí, Nath, tô tentando concentrar aqui. Eu tô me divertindo, mano, ainda não achou o que eu ia fazer. Cê saiu antes do girador acabar, não vai ganhar ponto. É, eu chequei me empreender. Não vai ganhar ponto, velho. Cê achou que? Cê tá aí no girador ligado, tá? Olha só, mano. Eu olhei pra onde tá, ele vai ganhar pra dar uma... Cadê ele? Nath Vizade. Oh cara, foi louco! Para onde você duvido dos marchinhos... Oh cara! Tem comparação para severidade. U guidance. Uh cara. Eu acho que é um mapa verde, que lixo. Meu Deus! Nossa! Boluquinha, gameplays. Ha ha, que babaca. Como é que faz pra ser rilado tão rápido assim? Streetwise! Gostei do Streetwise. É, hack. Ah, tá. Hack Hill. Ah, pode crer. Hack Hill Billy. Ah, só funciona com Billy, entendi, entendi. E esse daqui é do meu lado? Eu. Ah, tá. Nossa, cabelão é... Tô começando mais que isso. Ah, cabelinho gostoso. Cadê o Luquinha? Onde é que cê tá, Luquinha? O saco de mim, não vem. Eu fiquei fazendo infinito nele, ele desistiu de mim. Ele não quer vir mais atrás de mim. Onde é que cê tá, mano? Ficou atrás dele. Isso! Ah, achei. Brrr. Ha... Fica na palete, fica na palete. Ah no. Eu que eu não vou ter raci... ter raci... a improfabilidade. Deixa que eu salvo, deixa que eu salvo. Tá bom. Vou botar com a palestra. Mano, o cara achou uma chave boa. Fica pra três cotinhas. Vem pra palestra. Foi pela lanterna. Foi não. Foi, apressou aqui pra mim. Aham. Podia ter deixado, velho. Na lanterna ali. Quer ver? Vou tentar de novo. Bora ver. Oh. Meu Deus. Ah, mas eu quero jogar uma partida com um... Com um... com um... com um... Ah merda. Meu Deus. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Fica tocando. Calma, calma. Ai, ai. Ah, vem cá. Nossa senhora, ele não tem noção nenhuma de hit, velho. Noção nenhuma. Ele dá um hit a sete metros de mim. Se fosse a nerd, você até entendia, velho. Entendia aqui. Empaulada... Empaulada mais longa. Engaçando. Quase, velho. Quase, velho. O que eu tô fazendo, mano? Vai, solta, solta. Vai, solta, solta. Vai, solta, solta. Vai, solta, solta. Vai, solta. Vai, solta, solta. Vai, solta. Não, tenta sair o robado. Vai lá. Voltou aí. Vai, solta. Só a formiguinha. Só tô bem na formiguinha. Fiz 360 aí. Claro que eu não fiz certo, né, Sol. Não é assim que faz 360. O que é isso? Puta que pariu! Ficou horrível também. Morri. Morreu. Morreu não. Ah, ele morreu em mim não. Olha ele pegou o da demais, velho. Ah desiste, namorado. Ah, é cara! Nossa Senhora. Uhuhuhu. Hihi, agora a dobla fronteira funciona, mano. Agora a dobla fronteira funciona. Ah, que... Ele tava afliando. Ah amado. Ai, eu e o Sol se curando aqui, mano. Muito bom. Adorei. Obrigado, mandeus. Ai, ai. F***. Não foram, não. Porão vai dar merda. Vamos se curar primeiro, Sol. Mota, F***. Para! Pode descontar depois, pode descontar depois. Tu vai ver, tu vai ver. Eu sou de normal. Ai. Nossa, eu vou te trancar com ele com a tela ligada. Ai, é uma mancada. F***, Luquinha. Deu merda. Olha, ele vai te pegar igual um retardado. Quer ver? Ele vai te pegar e vai te salvar na lanterna. F***. Merda. Nossa, eu te atravessei, velho. F***, tudo cagado. Vai me trancar, Malok? Sai! F***. F***. F***, como é que vocês estão embaixo ainda, velho? F***, eu só tenho que sair da frente. F***, entendi. F***, eu estou dentro do armário. 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 O cara está aqui na minha frente, ele está me olhando. F***, foi lindo aquel ano. F***, você viu? F***, foi. Nossa, mas está lagado, velho. Está lagado pra vocês também? F***, tá não! Nossa, não está dando quatro 360 não, mano. Deve ter que ir no nordeste aqui também. F***, caramba! Eu tô aqui! Ai! Ah, já no funeral tem a morte dos vagabundos, demônios, demônios... Meio ano no Struggle, meio ano pra vocês me falarem. Eu tô jogando pra 360 não, mano. Ele tá em baixo ou ele tá em cima? Ai, já descobri, já descobri, já descobri. Vai pra lá em baixo. Ah, ele desceu agora, ele desceu agora. Desceu agora, se ele descer, tá ligado? Ele faz ele subir, eu desco, tá ligado? Ele subiu, ele subiu. Calma, calma, calma. É, ele tá. Vai, 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 vai. Não, ai, ai. Cara, eu tô com 360 Bucks. Nossa, eu dei 360 e ele foi você, mano. Daí, sai vais cair. Tá ligado pela primeira vez na parte aqui. Não, não, não. O modelo de heart, xem 4, que eu tô errado. Ai! Alguém vai morrer! Nossa senhora. Ai, a salvação do espírito. Ah, você me viu de novo, gente. Tô indo aí, tô indo aí. Tem duas paletes por aqui, mano. Não gasta, não. Agora, pra salvar, velho, tem que ter duas lanternas. Tô deixando falar da experiência aqui com ele, mas não sabe como. Vai, vai pra palete, vai pra palete. Chegando aqui. Ah, não! Ah, não! Olha lá! É, easy! Easy! Vai, vai, vou esperar ele quebrar. Ah, não vai quebrar, mano. É muito na certa que dá certo, velho. Desculpa! Desculpa, velho. Eu não tava te vendo, mano. Ih, agora foi muito antes. Fudeu. Ai! Vai, vai, vai. Vai, vai, calma. Agora. Calma, ele vai cair pra cá. Ah, tem um gancho ali. Não tem gancho aqui, não tem gancho aqui. Ou tem? Ah, tem sim, tem sim, tem sim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Seguei ele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caralho, ele tem tudo na mesa, velho. Que cara, ele tem tudo na mesa, velho. Vem que a gente tá esquecendo o gerador, tá? Verdade, mano. Verdade. Verdade, eu nem nem ver que tem gelza, velho. Ai, ai. Ai, ai. A gente tá nessa emoção aí, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, to doendo Vé, ta pequeno, terno, você ta durando tanto que eu to com o conhecimento do mundo urbano, ta ligado? Nossa, senhora, eu tô com o meu papo Eu to meio do meio do meu bicho Agora você está de meio Ah não, velho, eu pensei que você tinha levado o Hit, mano Giro pra você Nossa senhora do rio Billy Nossa senhora do rio Billy O cara passando a minha frente ali Meu Deus Mano, eu to com o máximo de escapô Ah, também é muito tempo Ele abriu o armário Eu to com o máximo de cura, máximo de escapô Ele abriu o armário, eu entrei no armário faz 3 minutos, ele vai lá e abre depois Cadê ele? Ai ai Vamos fazer o gerador do nós quatro, bora nós quatro fazendo o gerador Cadê? Ah tá, tem lá, tem lá Aqui ó, acho que dá pra fazer os quatro aqui Ah não, não dá não mano Vai que só dá 3 aqui, só dá 3 Vamos fazer, vamos fazer, senão vai dar merda Olha a formiga andar Vai lá Lucas, faz aí Eu não sei pra fazer o gerador não Ah não, vem agora não rio Billy, eu não quero você agora Eu vou fazer aquela porra Ah eu também vou Já to fazendo de novo já Ele não tem noção nenhuma de hit Não fica no pallet Ah, oi Ah Caraca Vou lá, vou lá, fica aí, fica aí Não, 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 double blacklight é mais forte Vambora, vambora Vambora, vambora Fica aí que eu vou lá até acabar o gerador Recupera, porra O time não segura, Beto, mas se recuperar Ui Pegou Ah Miseria Foi quase Cadê, cadê o gancho? Já errou uma porrada, já se fodeu Ali, ali, ali Ah tá, já to, vamos chegar a gente Merda Merda, ele me bateu Ainda cego ele Cego ele Foi Não Vou morrer, vou morrer, ele me escolheu He chased me, dude Ah não Foi do Lucas do nada Ah, ele me escolheu, ele passou assim Make your choice Escolheu o todo Nossa Nossa Ele fodeu Eu não quero, eu não quero mais Eu fui embora Ai, 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 ai Pegou Agora Ah, não tava, não deu, não deu range Não deu pra cegar Tava muito de lado Ah, mas você não vai me colocar nesse gancho Você nem fez o último gancho desse mapa Você não vai me colocar nele Ele tá, nossa, como é que eles dão wiggle tão rápido assim? Ele tá atrás de... Tá atrás de ligado, não sei por que Ai! Souza, olha que eu vou fazer, traz atenção Eu vou sair daqui Mano, ele passou na minha frente Sentei Tá bem que eu não ligou a serra, mano Não, mas você tava saudável, não tava não Eu teve como... Vai porra... Só vai porra Vai porra Ai, cara Eu pulei no time errado Não era pra você ter que usar Era pra ter pulado Puleu, puleu, puleu Puleu Pula o Lucas Mano, ai tem gente que cada um tá independente ali, ó Ai, 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 ai Vou matar o Exotic Vou matar o Exotic Calma Quase sim que eu sei gay O timing do Cat é a mesma coisa Achei engraçado O timing do Cat é a mesma coisa Achei engraçado O Marlog foi trolar a gente e se fudeu Toma! Toma! Ele pegou, tá ligado? O primeiro risco aí do outro Ele pegou no Cat Vem relar, vem relar aqui o Exotic Vem relar o Luquinha Ah, se eu tivesse pulado rápido Deixa eu andar rápido Ai, vai jogar na canela Tem como pular rápido Babaca Quem pula? Deixa eu pular! Eu Não quero! Vai pular! Caralho! Nossa Senhora do meu pau Eu aqui, eu aqui, gente Tô indo, tô indo, tô indo Ai, Jesus, eu vou... Socorro Socorro Gente, peraí Peraí, eu tô morrendo Peraí Eu tô chorando Peraí Ai Eu tô chorando Ao invés dele ligar a serra, né, mano Vai, Mano, eu vou morrer por você Bruh Ai Ai, eu tô chorando Ai, eu tô chorando Eu tô chorando muito Ai, ai, ai Droga, não vai dar pra dar os other side Sobe, sobe, vai dar merda Dois 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 Eu tô chorando Meu Deus Não vai nao Calma, ele vai te pegar Ele vai te pegar Vai pedir a reclamação pra cá, eu não faço Ai, ai Merda Obrigada, sobe, você foi um grande guerreiro Então, fone do fogo Foi uma onda do seu lado É que nem eu disse, tem um fone, usa Ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir Eu vou sair Boa sorte Boa sorte aí, não faz nada Ai Ai O senhor já tem que cuidar Eu vou ter que continuar Eu vou ter que continuar Puta que pariu, o Sol já está com 26 mil pontos Caralho Eu tô com quanto? Eu tô com bem pouco Caralho, você tá com 24 mil Caralho, você tá com 24 mil Só isso Ele vai pular a janela do jogo Lúcia, por que você tá com seringa na malícia roxa? Fala pra mim Tomou o 3-6 Consegui o 3-6, moleque Deixa eu ver o outro passão aqui do Sol O outro perdeu o meu 3-6 Ui Hahahaha 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 Nossa E aí Ele é muito retardado Tem problema Tem doença Doença Você vai dar a volta pra... Ah, tá fazendo a vez Tem gerador ainda, gente Nossa, a mensagem tava já Que foi... Tô fazendo aqui na fábrica Nossa, duro na queda, ai! Meu Deus, o cara bugou, eu não acredito. Tá fazendo soca, hein? O poder de sobrenatural de toca. Ah, mano, eu odeio quando o Lucas tá fazendo um pequenininho assim. Na fábrica. Nego. Vem cá, vem cá. O que é isso? Eu tô vendo ai, tô vendo essa câmera ai. Que beleza. Ah, cadê meu Life? Não, solta, pula, solta, pula. Ai, o Life ativou agora, ativou, não ativou ali, não sei porque. A pessoa não sabe o que tá acontecendo ali antes do menino brasileiro, por favor. Começou o gerador. Ele tava comigo na fábrica e saiu agora, talvez ele esteja vindo ai. Quero outro, outro killer, não quero mais isso. Por que? Ele já perdeu a graça. Não, só não perdeu, nossa, mas, ô, vou descontar o Souza, meu Deus do céu. Ô, mano, eu morri por você pra me redimir ali, velho. Ah, me redimir nem o cara. Eu ajudei o Souza, tô feliz. Eu salvei o Souza. Nunca saber ai que eu ia imaginar no Lucas. Só se me esbarrasse na minha frente. Aí, vai passar. Como é que é? Skill bag? Skill bag? Skill bag. Skill bag. Skill sac. Skill sex. Ah, agora eu conheci a minha primeira, que bom. ai caralho por que que eu não vi meu deus eu fugi ainda não acredito mas tava quase tava noventa e nove no eu não vai fazer isso eu fico com vergonha Fui falando, não, sou um bosta, na vida. Como isso é possível, velho? O cara tem que jogar 70 horas por dia. O que que tá acontecendo, velho? Eu vou ficar seguindo. Vai, terminou no meio, o meio tá quase pronto. Tá 99. 99? Passou direto. Se atrapalhou. Não tem, não tem, não tem, não tem. Saiu o raio de terror dele. Ele tá com aprimorador. Nossa, que impreza, viado. Viado. Fulo de novo, fulo de novo. Isso. Ele vai lá na hora. Vem cá. Quero fazer gerador. Vamo lá. Sai, sai. Voltou. Alguém travelei. Alguém travelei. Travelei. Ai, essa porra. Ai. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Ele só tá irritando em mim, essa porra. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que tá acontecendo, hein. Que giro agora, que jogaba. Viu. Vai, termina essa porra. Que giro agora. É impossível. Não tem campeonato. Ele tá campeonato. Ele tá campeonato o gerador. Não tem campeonato. É um desafio, né? É um desafio... Principalmente no desafio que ele tá campeonato... Não tem campeonato. É um desafio, né? É um desafio. Essa porra te dano Ela ta sendo mais a melhor de partida Vapo reto Duro na queda Quase acabando, quase acabando Acaba essa porra foda-se tudo Caralho Meu moleque caralho Não Não, se vocês me deixar Eu, eu, eu Não Entendeu Uh, uh Incrível, incrível Cara Ta tudo gravado Vai pro meu canal, com certeza Vai com o microfone ruim mesmo Foi muito bom O potão, o potão, o potão O potão ali, o potão aqui O potão O potão aqui Botão, wow É o potão Putão Ai ai Gente Gente, gente Oi Morri, amorri Não, cadê voce Ai 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 Da de pau, da de aku A minha bunda a gente está aqui há 30 minutos a gente está nessa partida faz 30 minutos como essa janela é um diabo eu acho que vai ser o melhor bloco de acordo com o que eu quero saber que eu faço isso me ensina aí como é que faz 360 fala pra mim Ah sim véi É só que tá brincando praticamente, tá ligado? E como é que é? Não tem um tutorial no youtube falando Ah, você aperta isso e isso Não é no tutorial WASD mano É, e virar a câmera pro lado contrário Nada Ação E no caso é WASD É WASD Aí eu tenho que virar uma Eita Vai 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 Dá block, Lukinha Dá block, Lukinha Maloki ta aqui Alive o Malak vai vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora não vai embora não vai lá curar ele não fica no maloc ele vai me pegar eu uso de saiba vai vai no maloc não fica aqui não 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 tá indo aí já agora fudeu pra gente não tá aqui ele tá aqui ele tá aqui não ele tá aqui vai lá vai lá vai lá vai lá eu vou me rilar ah toma na sua bunda aí ó que é isso não o que não não vai lá e aí e aí Tô morrendo de novo, sai daí, mano. Aí, obrigado. Eu sempre gosto de cair de cara na parede, véi. Só pode. E aí, olha aqui, tipo, passa, 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 passa. Eu quero escotilha. Ah, escotilha, escotilha, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Pera. Tô esquecendo de sair de novo. Porra, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, tá aqui, tá aqui. É reto aí, é reto aí. É que eu falei que ele reto aí no bielo. Eu falei, isso que ele reto aí no bielo, velho. O cara tá fazendo ali a macumba, p***. Como cê, mano, eu devo ter feito muito ponto, velho. Ih, olha aí, 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 olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Cara, eu fiz 32 mil, velho. Eu fiz 31 mil. Primeira vez que eu faço 32 mil de survival, velho. Nossa, eu botei para frente. O que você falou? Eu acho que estamos em frente. O que o cara falou? O que o cara falou? O que o cara falou? O cara falou WP, sabe? Caralho. Ele tinha nascido da luz. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, me desculpa pelo áudio ruim que ficou, pela qualidade de áudio meio bosta, com aquele retorno do meu amigo que tava dando o microfone dele, tava meio bosta. Desculpa mesmo, mas, pô, valeu a pena, essa partida foi muito foda, espero realmente que vocês tenham gostado. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri